Amores da minha vida tudo bem com vocês vocês viram aí que delícia eu tô aqui gente eu vou já fazer uma receita com essa manteiga porque eu sou dessas né eu amo demais olha aqui gente vê se tem base com trem desse sente o cheiro gente isso daqui é vida isso daqui não tem produto químico não tem conservante e você vai viver 150 anos comendo manteiga de leite feita pela franador não é sério vou passar receita hoje para vocês como vocês fazem manteiga de leite manteiga muita gente fala que é manteiga de garrafa também que dá certo eu cresci comendo esse tipo de manteiga naquela época não existia margarina nem delícia nem deline nem essas outras sadias nada gente era manteiga de leite que a gente comia minha mãe colocava nós para bater no garfo a manteiga de leite que não tinha nem batedorzinho gente e nós fazíamos a manteiga e passava a manteiga no cabelo e comia manteiga com açúcar meu Deus sentou sentou entendendo então hoje eu vou passar essa receita que ela é uma uma tradição aqui na nossa família eu tava juntando a nata do leite para poder passar receita para vocês e vou explicar tudo direitinho para você que tá aí na sua casa faça usa use essa manteiga em tudo fran dá para usar em coisa de sal de doce tudo 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 fran praça de validade eu vou estar explicando tudo no decorrer do vídeo quando eu estiver batendo a manteiga outra coisa também quero dar uma super dica para vocês que hoje eu tô animada gravando vídeo à noite que eu sou dessas mas eu comecei bater a manteiga gente era de dia e aí eu fui enrolando fazendo outras coisas aqui a noite é seu né mas quero dar uma super dica para você que tá aí também que está desempregado ou você que está procurando a renda extra eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário que é o link do Glauber o Glauber ele trabalha em home office e ele também te ensina a trabalhar trabalhar de home office como digitador ele digita formulários e ele recebe pelo PayPal e você que tá aí do outro lado Fran eu tô aqui sem fazer nada é só dando despesa aqui dentro de casa Fran aproveita e faça essa manteiga essa manteiga também dá para você vender tá bom e aproveita também faça o curso do Glauber eu vou deixar aqui no primeiro link para você ter a sua renda extra como digitador gente é muito simples e você ainda vai conseguir ganhar um trocado aí muito bom porque é um bom dinheiro que você ganha com esses extras que você tem esses extras da vida então clica aqui no link no primeiro comentário vou deixar fixado para você ver como é bacana fácil você pode fazer o teu horário aí da tua casa por exemplo a Fran eu posso trabalhar agora à noite então a rocha entra no link aqui aqui veja que chama o Glauber aí o Glauber vai estar te explicando direitinho como é que você faz para você ganhar dinheiro do conforto da tua casa ganhar dinheiro assistindo Netflix porque enquanto você tá assistindo Netflix você vai digitando lá e você ganha o seu dinheiro não é muito bacana tá gente você que tá desempregada e quer ter uma renda extra como digitadora online você vai entrar aqui no site Fran mas eu não tenho experiência não precisa meu amor você não precisa ter experiência você só precisa ter um aparelho de celular um celularzinho e uma internet que o Glauber vai te ensinar tudo clica aqui no link para você ver os depoimentos você vê lá direitinho como é esse trabalho de digitador online aproveita essa oportunidade que não é todo dia que você tem uma oportunidade como essa tá bom e sim bora agora fazer essa receita maravilhosa de manteiga de leite só aqui na roça da frango viu gente é muito boa vamos lá a gente mostrar aqui para vocês como ela é manteiga de leite só aqui para vocês como ela é manteiga de leite só aqui eu tirei eu tirei aqui ó a vasilha tá vendo ela já tá manteiga ela já tá só tem um pouquinho d'água mas o que que acontece se a sua tiver como a minha Fran a minha tá igualzinha a sua é bom você colocar um pouco d'água para bater ela aqui tá congelada ainda gente ó tá vendo pegar aqui a pedrona aqui ó ó tá congelada mas não tem nada não tá a gente vai bater ela vai esquentar o que que vai acontecer para mim tá igual a sua eu posso passar ela desse jeito no pão se tu pega ela para você comer desse jeito é gostosa é tu coloca açúcar uma delícia tá só porque ela é um pouco ácida então é bom você colocar um pouco de água no que que aqui nós vamos fazer uma espécie de lavagem aqui de ir lavando essa massa aqui essa nata então vai batendo colocando água você vai ver que a hora que ela começa a bater a água sai totalmente joga aquela água fora torna a bater de novo é o que nós vamos fazer agora gente como é interessante começou a bater parecia uma massa de bolo de repente parou de bater é frio isso é normal é porque a água separa da nata da manteiga né da gordura então quando ela separa vou mostrar aqui para vocês eu pego uma colher de pau quando isso acontece gente é normal tá deixa eu virar a câmera aqui para você ver que delícia que tá esse aqui gente então esse é oitava maravilha olha tá toda bagaceira de suja né mas olha olha aqui gente cês tão vendo vou bater mais entendeu tem que bater mais gente olha a sujeira meu Deus do céu tem misericórdia ó que a massa frã mas ela endurece meu Deus estragou não gente é normal ela tem que soltar tá vendo aqui que ela já tá com a cor de manteiga ó aí tá vendo aquela água lá você vai tirando essa água e batendo essa massa essa massa aqui tu vai bater ela até ela ficar igual a manteiga sabe a manteiga que tu compra lá no mercado só o conservante é na verdade não é essa aqui não tá gente aquela lá é outra pauleira mas essa daqui ó é já é o processo da manteiga já se tu pegar aqui nesse bolinho tu vai ver que tá só a gordura é uma gordura mesmo que aquela quem seba os dedos então o que que a gente vai fazer escorrer essa água e tornar a bater escorre torna bater escorre torna bater desse jeito vamos lá gente olha só manteiga ó vou pegar aqui para você ver como é uma manteiga olha aí como eu disse para vocês tá vendo é já é manteiga gente ó a textura é de manteiga olha lá tá saindo água lá embaixo eu usei aqui um escorredor mesmo aquele que eu faço queijo Fran pode pôr água pode você vai pôr água desse jeito aqui ó tá vendo Fran mas que absurdo gente esse é o processo pode pôr sem dó colocou a água agora você vai levar de novo para bater não precisa lavar o liquidificador olha lá ó aquela água ali você pode dar para os porcos ela é uma água bem nutritiva porque é leite tá gente olha a outra aqui que tá descongelando aí você dá uma peneirada porque esse aqui vai ficar pura manteiga gente é desse gente que faz é muito simples antigamente nossos pais faziam isso aqui na mão eu lembro que eu ajudava minha mãe bater com um garfo isso aqui e a gente era nossa diversão era bater isso aqui no garfo entendeu até virar manteiga que isso aqui era nossa comida Fran mas só serve para passar no pão gente isso aqui serve para tudo para você passar em qualquer alimento né para você fazer arroz carne o que você quiser fazer olha aqui trouxe aqui para o meu liquidificador coloquei em média um copo de água tá aí a água vou bater só mais essa vez e já tá pronta a nossa manteiga e vou fazer com esse resto aqui tá lembrando que esse resto ainda tá congelado mas vamos lá minha gente dá super certo vai dar bastante manteiga vai dar mais de quilo de manteiga de leite isso aqui dá para você fazer todo tipo de receita bolo torta pavê pudim tudo gente só para que você entenda olha lá quando começa a bater que tá nesse ponto você vai ver que vai bater só um pouquinho ó porque eu já virou manteiga meu irmão minha irmã olha aí que delícia você pode fazer o que experimentar se ela tiver um pouquinho ácida você pode colocar mais água eu vou colocar aqui para ela escorrer ó ó elas saem tá vendo com facilidade dentro do liquidificador já tá no formato mesmo de manteiga parecendo aquela margarina tá comprada lá no mercado mas graças a Deus aqui não tem produto químico nenhum gente façam aí na casa de vocês essa nata você muitas das vezes encontra para você comprar por exemplo em lugares que vende leite tem gente que vende essa nata pura né você chega lá e compra ela um montão aqui em casa porque a gente trabalha com queijo com leite então tem bastante olha aí para a conservação você pode usar o que o sal você pode colocar uma pitada de sal ela não perde se ela ficar fora da geladeira tá a Fran mas a minha perdeu porque você não escorreu suficiente ela tem que escorrer bem para não ficar com água só a pura para não ficar com manteiga tá bom mas se você tiver com medo olá gente a água limpinha já tá vendo que não nem saiu mais leite mostrar para vocês ó tá vendo como a água tá limpinha e tá oleosa porque porque virou manteiga então o que que você pode fazer se você tiver com medo dela perder pode guardar no na geladeira se você por exemplo for demorar muito tempo para usar pode guardar no freezer no congelador faz os pacotinhos guarda no congelador que você quer vida gente você quiser dar você usar para todo tipo de alimento entendeu a segunda remessa aquela lá já tirei ela ainda tem água aqui porque ainda tá escorrendo tá a segunda remessa já bati vou colocar aqui olha lá lá vamos a massa agora colocamos mais água frango frango lava igual você lava macarrão tá gente desse jeito é desse jeito você vai ver que a água ela não se mistura com a manteiga olá você já virá água misturar com a manteiga não mistura não minha gente agora você escorre igual escorre macarrão olha só que delícia e detalhe Fran como é que tu tira a água ó eu vou mostrar aqui de pertinho aqui amor só para o povo ver caindo a água ó ai ai calma gente que aqui tá tudo encebado ó você vai fazer isso já saiu toda a água olha aqui gente olha isso aí como eu falei para você você vai usar em que porque tem gente que usa isso aqui em bolo fica muito bom mas se você for usar para fazer comida por exemplo você pode já temperar ela agora tá mas se você for fazer bolo você não tempera porque enfim né eu não vou temperar a minha porque essa minha aqui eu vou a minha intenção é fazer bolo para ter um bolo mais natural entendeu olha que delícia gente aqui ainda eu vou arrapar com a colher esse aqui também você pode comer agora você colocar um pouquinho de açúcar aqui né para quem pode colocar aqui um pingo de açúcar e ir rapando e comendo isso daqui que fica muito bom olha o jeito aqui da vasilha gente olha deu bastante viu gente como eu disse para vocês deu mais de quilo de manteiga e aquela manteiga Fran por quanto tempo eu posso juntar a manteiga gente você vai juntando e congelando juntando e congelando olha aqui gente é margarina caseira ó olha aqui minha minha mão como ela tá oleosa minha mão tá limpinha tá gente eu vou limpar aqui gente porque eu não quero que que nada que nada vai para o mato então eu vou limpar bem limpadinho olha aí para para a gente aproveitar toda essa essa manteiga de leite que você quer ouro gente você quer a mesma coisa que ouro outro detalhe também você pode fazer sim para vender mas eu aconselho você não fazer para vender faça para você comer porque isso aqui é muito saudável ó olha só a quantidade que deu gente deixa eu pegar outra folha vou lavar aqui minha mão gente que é gordura isso aí é manteiga mesmo tá igual um óleo gente vê se tem diferença de uma margarina tem tem muita diferença aqui não tem conservante tá vendo que ela já tá tá juntando a aguinha você pode fazer isso tá gente com cuidado a minha tá meia quente ainda porque a gente vai batendo ela no liquidificador então você vai mexendo e vai tirando a água dela e já está pronta como eu disse para vocês eu não vou temperar a minha colocar sal não eu vou guardar na geladeira porque eu vou usar em breve tá porque Fran fora da geladeira ela aguenta por quanto tempo ela não aguenta muito tempo gente na época do meu pai eu lembro que a gente comer bastante isso aqui então se você vai deixar fora já cuida e de usar dentro de mas no máximo 15 dias mas dentro da geladeira ela aguenta até seis meses tá no dentro da geladeira ela tá conservada lembrando que é um produto natural que não tem química nenhuma então use o mais rápido possível que você conseguir olha aqui gente ó meu Deus do céu olha só se isso não é uma maravilha de Deus parece leite condensado né mas é muito melhor do que leite condensado porque não tem química não vai te fazer mal nenhum na sua vida você vai viver 150 anos comendo esse trem aqui viu então era esse o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado deixem o seu like me digam o que vocês gostaram se vão fazer eu quero também pedir para vocês clicar aí no link que eu vou deixar no primeiro comentário para você trabalhar de home office da sua casa clique no primeiro comentário o link vai estar no fixado no primeiro comentário para você saber mais sobre você trabalhar da sua casa e meu muito obrigado e ficam na paz